E você quer viver muito e com saúde? Então não pode perder as dicas que vamos dar nessa reportagem que você vai ver agora sobre os segredos da longevidade. Já adianto que manter corpo e mente saudáveis é o passo mais importante. Este é seu Pedro. O sobrenome poderia ser Disposição? Com 70 anos de idade, o aposentado não falta da academia. Exercícios aeróbicos e musculação. Mas a paixão dele é a dança. Olha ele aí dando uma demonstração da habilidade com os pés. Se a intenção é ser eternamente jovem, seu Pedro sabe que não pode ficar parado. Isso aqui é uma beleza, viu? Eu acho que todo mundo deve fazer. A gente não pode parar. Deus me ajudar e eu vou viver mais uns 15 anos ainda, uns 20 anos, ainda quero viver. E com saúde? E com saúde. E seu Pedro não é o único fugindo da velhice, não. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a expectativa de vida em todo o mundo aumentou. A média é de mais de 75 anos. Foram contabilizados cerca de 5 anos a mais em um período de 15 anos. Já no Brasil, a média é de 75 anos. E as mulheres vivem mais. A expectativa de vida delas é de 78 anos. No grupo feminino, quem é exemplo perfeito da busca pela longevidade é a dona Maria Dolores, de 64 anos de idade. Nas horas vagas do trabalho de babá, ela faz exercícios nesta praça com uma turminha da terceira idade cheia de gás. E se engana quem pensa que esta é a única atividade física durante a semana. Eu faço academia, faço pedalo, eu jogo vôlei ali no Matarazzo também. E agora eu comecei a fazer judô. Não é muita coisa? Se você pegar com fé e vontade, não é. O educador físico, responsável por fazer todo mundo aqui mexer o esqueleto, explica que se aposentar do trabalho não pode ser sinônimo de se aposentar da vida. Quem busca saúde tem que praticar exercícios. Quando a gente chega na terceira idade, a gente perde um pouquinho de funções, de mobilidade, de coordenação motora. E as atividades em praças, em academias, ajudam ao idoso a se manter ativo por mais tempo. A pessoa que é ativa, que pratica atividade física de 3 a 5 vezes na semana, aumenta a expectativa de vida dela em 5 anos. Hábitos ruins, como fumar e ingerir bebidas alcoólicas em excesso, são alguns dos males que estão na contramão de uma vida longa e saudável. Já manter o convívio social com boas amizades e aprender a gerenciar o nível de estresse são orientações positivas para se colher bons resultados no futuro. A gente envelhece do jeito que a gente vive. Se a gente viveu mais saudável, se a gente viveu mais alegre e otimista, se a gente viveu melhor, a chance de envelhecer melhor, mais saudável, mais alegre, mais otimista e esperançoso e com a qualidade de vida melhor é muito maior. E você se lembra da dona Maria Dolores? Ela parece estar por dentro de todas essas dicas. O importante é não ficar parada, não ficar lá pensando, remoendo o passado, entendeu? Tem que buscar alegria. Tem. Alegria, alegria, alegria.